Tá massa, eu tô animado. Fazer obras, fazer ruas. Isso é um trabalho que é monopolizado pelo Estado, só que não é um trabalho, em essência, que faz parte do Estado. Então, você, na verdade, tá trabalhando, fazendo uma coisa que poderia ser oferecida pelo mercado, só que não é porque o Estado proibiu que fosse oferecido pelo mercado, proibindo ele criar um monopólio. Então, a existência de pessoas que não são nem capitalistas e nem trabalhadores, pela definição do Humberto Matos, que a definição dele é essa. O capitalista é aquele que lucra com base no capital, que usa o capital pra ganhar mais capital, e o trabalhador é aquele que lucra com base no seu trabalho. que ganha um dinheiro com base no seu trabalho. Por essa definição... Quase, quase, quase. Nove. Nove. Lucra de trabalhadores, tá. Aqueles que fazem parte do Estado não são nem capitalistas nem trabalhadores, e mesmo assim são muito poderosos. Então, são pessoas que têm poder, o governante tem muito poder, aí eles... Tá bom. Vamos de novo, Portinho. São trabalhadores. Tem poder? Tem, cara. Tem muito trabalhador que ganha bem. Aquilo que eu chamei lá no vídeo de franja de classe, classe gestora, né? Quem gosta de chamar assim é... Tá naquele texto da crise do neoliberalismo, né? Do Pierre Dubéni, do Menique Levy, né? Chamam assim, né? Classe gestora. Então, existe um tipo de trabalhador que é gestor dos interesses dos capitalistas, então, CEOs de grandes marcas, políticos, membros do alto judiciário, essa galera ganha bem, cara, pro trabalho que executa. Tem até um certo poder político, tem poder, não são os mais poderosos, mas tem sim uma esfera de poder político. Por quê? Porque estão gerindo diretamente interesses da classe capitalista. Tem, por exemplo, gente no YouTube que também tá gerindo interesses da classe capitalista, Portinho. Se for, por exemplo, alguém de um canal muito grande que tá difundindo uma ideologia liberal e que, portanto, é bastante interessante pro capitalismo, que também precisa da ideologia pra se manter, essa pinta também vai ser um trabalhador e também vai ser bem remunerado, vai ter influência política, entendeu? É isso, cara. É que você tem que entender que, assim, até porque essa classe, a classe gestora, né? A pequena burguesia, que também é privilegiada em relação aos trabalhadores mais proletarizados, eles, inclusive, não se enxergam como trabalhadores. Eles têm renda, eles têm acesso a consumo, eles têm poder político, eles defendem ideologicamente a ideologia burguesa. Isso também é bom a gente explicar, né? Então, não é o fato da pessoa ser trabalhadora que, automaticamente, ela defende os trabalhadores. Se fosse assim, cara, porra, nós já ia estar fazendo a revolução, saca? Não ia ter alienação do trabalho, saca? A ideologia não ia ser um aparato de dominação de classe, né? Não ia existir aparatos de dominação ideológica justamente pra sustentar tudo isso, entendeu? Então, assim, não é porque o cara tem poder político, ganha grana, porque ele não é um trabalhador, né? De novo eu tô dizendo isso, mas vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho